Uma mulher de 50 anos foi vítima de um golpe aplicado em uma agência bancária de Barretos nesta semana. No momento em que ela faria um depósito de mil reais, um homem começou a conversar com ela e um terceiro trocou um envelope de depósito dela por outro onde havia 50 reais e papel picado. Um vídeo que vem sendo divulgado via WhatsApp mostra os fatos. Mesmo tendo a mesma data e horário do ocorrido, o vídeo ainda não foi confirmado pela polícia como sendo o da ocorrência de Barretos. A mulher descobriu o golpe logo após sair da agência bancária, pois recebeu uma ligação informando a conferência do envelope e o que havia dentro. O caso foi registrado no primeiro distrito policial e o delegado doutor Alício Simões Júnior faz um alerta. É cuidado, principalmente com os auxílios que lhe são oferecidos por pessoas que ela não conheça. Se ela não tiver certeza que aquela pessoa é funcionária do banco, não dê atenção a essa pessoa. E em qualquer dúvida, qualquer desconfiança, liga o 90, a polícia militar está aí para isso, para precaver exatamente esses tipos de crime. Então, liga para a polícia ou a própria segurança do banco, que todos têm, avisa e procura um auxílio para que não seja vítima. E depois, para se recuperar esse dinheiro, esse patrimônio que é perdido, é um tanto quanto difícil, porque aí demanda de ação cível, tudo isso. Então, complica um pouco. Então, é ficar sempre atento e em qualquer dúvida se valer da segurança da agência ou do SCA 190 da Polícia Militar. E aí Obrigado.